Fala galera, hoje estamos com um vídeo diferente. Hoje eu vou botar uma fita de ladinho na minha moto, em parceria com um amigo Adelmo do canal Limear. Se inscreva no canal Limear, curte o carro, GND, V, e tenha todo o passo a passo. Siga as instruções, faça você mesmo. Só passando um resumo para vocês, tá bom? Para ficar algo seguro, até porque a gente tem que ter esse tipo de cuidado, que a gente não pode ligar em qualquer canto, tá? E outra, a gente trabalha com mecânica, a gente sabe o que está fazendo. Entenda o seguinte, a primeira parte do LED, a gente vai colocar nessa lateral aqui, a gente vai grudar ele nessa lateral, que o tanque vai ficar para cima, ele vai iluminar toda essa região do motor. É um LED RGB, vai ficar bastante bonito. No final do vídeo a gente vai fazer, mostrando para vocês como é que ficou o projeto. O tanque é só a adaptação do fio, para alongar o LED para o outro lado, entendeu? Lembrando, usa tesoura sem ponta, para você não se furar. O Tim Kasseffs, ele acreditou que seria melhor a emenda direto nos fios que vêm da fonte, para evitar colocar soda, ou esquentar a parte que seria nessas emendas, que não teria problema algum, até porque o LED tem essas emendas para isso. Mas ele achou mais prático fazer as emendas aqui, tá bom? A gente está fazendo já o teste de novo, com a fonte ligando, acendeu tudo direitinho, já já a gente mostra para vocês aí, então para ficar mais prático a ligação dos LEDs aqui, tá bom? Valeu! E aí galera, beleza? Aqui é o canal M&A, trazendo mais atualizações para vocês, desse projeto, tá bom? Ficou assim a ligação, a gente colocou o interruptor aqui na frente, tá? Então a gente consegue ligar todo o LED, passamos uma tira aqui pela lateral, onde o canto vai ficar por cima, e vai ter só o reflexo aqui em cima do canto, tem outra tira desse lado, iluminando essa parte da direita, aqui da moto, e o LED acaba descendo aqui, tá bom? Pela rabeta, onde a gente fez um furinho, fizemos um pequeno fura aqui, para passar o LED para baixo da rabeta da moto, a gente colocou uma quebra-falda instantânea, que eu acho que é 10 ralos, o traço de um dela, então ele está bem fixado, tá bom? A gente fez toda uma adaptação aqui, coloca uma presilha, para evitar que o desestolge. Então, espero que vocês gostem, vamos montar a moto aqui, para vocês verem ela funcionando, no decorrer do vídeo, tá bom? Tchau, 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 Finalizando o vídeo para vocês, a bateria desse controle está um pouco fraca, por isso que ele está tendo que chegar perto, tá bom? Porque esse LED estava encostado já há um tempo, mas ele consegue posicionar a cor que ele quiser e deixa um efeito legal, um efeito bacana. Vocês viram aí que o intuito dele não é deixar piscando todo o tempo, né? O intuito dele, ele colocou um RGB por esse motivo, para ele poder controlar a cor que ele quer e deixar a cor padrão, principalmente o rosa, que é a cor que ele mais curte. E eu gostei bastante desse neon que ficou um pouco antes, então eu gostei bastante dessa cor, fica bacana. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do projeto, não se esquece de se inscrever tanto no canal Limear como no Hudson Carseps, tá bom? Para mais projetos como esse talvez vim no canal, é só deixar nos comentários aí. Então, até breve, valeu, fui! Tchau, 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 tchau.